E aí pessoal, aqui é o Antônio e eu estou trazendo o terceiro unboxing para o meu canal. Primeiro eu trouxe do tablet da Samsung, depois eu trouxe do tablet da Apple e dessa vez eu estou trazendo o unboxing de um notebook 2 em 1 da Dell, como vocês podem ver aqui nessa embalagem. Ele acabou de chegar, não, na verdade ele não acabou de chegar, faz um tempo que ele chegou só que eu estava aguardando o momento certo de abri-lo na frente da câmera. E como eu já posicionei a câmera, eu vou abrir aqui para vocês, ter a experiência de tirá-lo da caixa. Eu vou abrir aqui e conforme eu for abrindo ele, eu vou falar um pouco da experiência de compra. Eu comprei ele no Submarino e ele chegou super rápido, chegou dentro de menos de uma semana. Chegou hoje pela manhã, agora já é a noite. Eu comprei ele em uma promoção, ele saiu por R$ 5.079, mas era porque eu consegui aplicar um cupom de R$ 200, porque o preço dele estava de R$ 5.279. Mas agora, dando uma olhadinha lá no preço atual, ele já aumentou. Então, especialmente agora, nesse período pós-pandêmico, os preços dos notebooks estão muito instáveis e daí de um dia para o outro pode aumentar ou diminuir centenas de reais. Então, finalmente eu consegui abrir aqui essa caixa. E ele vem nessa proteção aqui com essas bolhas. Tirar aqui a caixa para ficar melhor a visualização. Ele vem aqui nesse plástico bolha que aparentemente protege bastante no percurso da viagem. Bom, a primeira impressão que eu estou tendo dele, assim, segurando ele na mão, é que ele não é tão leve assim. Eu vi alguns vídeos na internet e as pessoas sempre chamavam a atenção para a leveza dele, mas a verdade é que para um notebook de dois em um, ele até que tem um peso considerável. Ele vem nessa cor prata. Infelizmente, só tem nessa cor prata. Não gosto tanto de cores mais claras em aparelhos eletrônicos. Prefiro preto ou uma cor acinzentada mais escura. Mas esse daqui, esse modelo daqui da Dell, só tem nessa cor por enquanto. Bom, esse modelo daqui, ele vem da linha Inspiron, da Dell, 2 em 1, né? 14.5000. Mas esse modelo aqui em específico, ele vem na numeração 5406. Esse modelo daqui é o modelo i7. Ele tem 8 GB de RAM e de SSD ele tem 256 GB. E ele vem com o Windows 10 instalado, né? O teclado dele, como vocês podem ver aqui, também é da mesma cor do corpo dele. Eu não gosto tanto dessa ideia de colocar o teclado, que aliás é retroiluminado, na cor cinza, porque eu acredito que acaba meio que ficando tudo claro e acaba dificultando na visualização das teclas, das letras. A estrutura dele é bem reforçada, como ele é 360 graus, dá pra perceber que ele tem uma estrutura mais reforçada. Ele é feito de plástico, mas é um plástico que lembra metal. Pra ser mais exato, o material dele é de policarbonato. E daí ele tem esses modos aqui. O primeiro modo é a tenda, como vocês podem ver aqui. Vocês também podem virar ele aqui nessa direção e daí eles chamam isso de modo apresentação. O modo touchscreen é esse que você vira completamente, ele se transforma num tablet, né? E também a gente tem o modo tradicional, que é o modo notebook. Então são quatro em um, na verdade, se a gente for considerar todos esses modos. Eu tô fazendo aqui esse movimento e eu tô notando que a dobradiça dele é bem resistente. Essa dobradiça é de 360 graus, né? Pra sustentar esses quatro modos flexíveis. Eu tô ligando ele aqui. Eu achava que ele ia ligar automaticamente quando eu abrisse ele, mas eu tive que apertar aqui nesse botãozinho, que aliás também serve como leitor de impressão digital. E enquanto ele tá ligando, eu vou falando um pouco sobre as configurações dele, né? Ele tem essa tela daqui, touchscreen, Full HD, de 14 polegadas. A resolução dele é de 1920x1080 e também ele é retroiluminada por LED. Agora, como eu falei pra vocês, essa versão daqui é a versão i7, né? E é a única que tem compatibilidade com a caneta. Então isso daí é importante ressaltar. Eu vou deixar pra fazer essa configuração daqui a pouco. Vai ali, seu PC estará pronto pra você fazer o que quiser. Ou se sua voz ou o teclado ao longo do processo. E se você quiser que eu fique calada. Selecione o ícone de microfone pequeno na parte, hein? Pronto. Daqui a pouco eu vou fazer essa configuração, porque eu acredito que leva um pouco de tempo, né? Mas enquanto isso eu vou continuar falando das configurações dele. Como eu tava falando, esse modelo daqui é o i7 com a tela Full HD. Então é o único modelo, né? Dos disponíveis dessa linha daqui que tem a opção de compatibilidade com a caneta. E o modelo dessa caneta é a caneta ativa Dell Premium PN579X. Pelo menos é esse modelo que vocês podem encontrar lá na página da Dell. Mas eu não tenho absoluta certeza se esse é o único modelo que é compatível com ele. Porque eu dei uma procuradinha no preço dela e é bem caro, 600, 700 reais. Então eu acredito que pode haver, sim, algumas outras opções mais baratas. Mesmo se for desse mesmo modelo, mas em lojas alternativas ou até mesmo no mercado livre. O teclado, como vocês podem ver, ele é retroiluminado e ele também tem o padrão ABNT2, o leitor de impressão digital, como eu falei pra vocês, né? Ele vem aqui com essa câmera de 720p e também dual mic, ou seja, tem dois microfones aqui. Eu não sei onde é que fica exatamente, mas ele tem essa tecnologia dual mic. Ele vem com uma bateria de quatro células de 53 watts. O bluetooth dele é 5.0. E esse computador aqui, como ele vem com essa ideia de portabilidade e também com a possibilidade de ser transformado em um tablet, é importante que a temperatura dele seja pelo menos suportável, né? Então ele vem com um software que serve como se fosse um equalizador térmico. Então todas as vezes que você coloca ele no seu colo, ele vai sentir que está no colo e vai operar de uma forma que não esquenta tanto. Da mesma forma, se você posicioná-lo em um ambiente como esse aqui, ideal pra ele, né? Uma mesa, ele vai acabar processando em seus níveis máximos e vai esquentar um pouquinho mais, porque ele vai sentir que ele está em um ambiente adequado. Então eu vou falar aqui um pouco das conexões dele do lado, né? Que eu acabei não falando sobre isso. Nesse lado daqui, como vocês podem ver aqui, a gente tem... Vou começar por esse lado aqui. A gente tem a conexão pra trava de segurança. A gente também tem esse daqui, que é a entrada pra fone de ouvido, mas também serve pra microfone, né? E também tem essa entrada USB 3.2 de primeira geração e esse leitor de cartão SD também. Já do outro lado, a gente tem aqui a entrada de energia. A gente também tem aqui esse HDMI, que você pode utilizar com qualquer monitor compatível, né? A gente também tem esse USB 3.2 de primeira geração, o mesmo que a gente encontrou lá do outro lado. Só que esse USB aqui 3.2 é do tipo C da segunda geração. Eu não tenho certeza se dá pra carregá-lo através desse conector aqui, mas a entrada de energia tá aqui, né? A entrada de energia. Além desses dois speakers aqui laterais que ficam nessa parte de trás, eu não sei se realmente está localizado no melhor lugar. afinal de contas, quando ele se tornar um tablet, né? Quando estiver no modo tablet, os speakers deles não vão estar direcionados pra mim, né? Eles podem ficar abafados. Mas ao mesmo tempo, como a gente precisa segurar o tablet, né? Isso aqui acaba ajudando para a gente não acabar abafando o som, né? Já que ele fica protegido na parte de trás. Todas as gerações desse modelo, eles vêm com a 11ª geração dos processadores Intel Core. Então, Intel Core i3, i5, i7, todos eles vêm na 11ª geração. As configurações mais avançadas, que é o caso desse modelo daqui, como eu falei pra vocês, eles levam a placa de vídeo Intel Iris Xe Graphics integrado e também vêm com a memória gráfica compartilhada. Pra jogar, criar conteúdo, isso daí acaba melhorando o desempenho dele nesse sentido, né? Mas é claro que é legal chamar a atenção que a placa de vídeo dele não é dedicada, né? Então não tem como fazer uma grade. Você tem que se contentar com essa placa mesmo, porque ela vem integrada no sistema. A memória RAM dele é DDR4, expansível de 8GB, e daí, como é expansível, a possibilidade máxima de expansão é até 16GB. Todas as versões dele vêm com SSD M.2, que é um tipo de SSD um pouco menor, bem pequenininho, que acaba sendo muito mais rápido que os SSDs normais de notebooks de entradas que você vê por aí. E como eu falei pra vocês, o meu vem no modelo de 256GB de SSD. Tem alguns softwares, algumas configurações de direcção exclusiva da Dell, que eu vou dar uma comentada aqui, mas não sei se é tão importante, mas eu vou falar mesmo assim. Tem o Dell Cinema, né? Que vem com alguns mods aí pra adaptar a experiência de assistir filmes, de consumir o conteúdo. Então tem o Cinema Stream, que é a transmissão, uma transmissão melhor de vídeo e chamadas, sem tanta interrupção, né? Tanto travamento. A gente também tem o Cinema Sound, que é uma tecnologia que é através do Waze Max Pro, que acaba dando a possibilidade de aumentar o volume, né? Também tem o Cinema Color, que acaba melhorando as cores com predefinições fáceis de usar. Isso daí eu vou descobrir tudo quando eu finalmente configurá-lo, né? Esse vídeo daqui não tem essa proposta, né, de eu fazer um review no software deles, porque ainda não tá configurado, mas eu pretendo talvez criar um outro vídeo falando um pouco sobre quando ele estiver configurado, falando um pouco sobre a experiência de fato nele. Também tem uma especificação exclusiva da Dell, né? Que é o Dell Mobile Connect, que é uma integração entre smartphone e notebook, que é tanto compatível com o iOS, quanto o Android, né? Então esse Dell Mobile Connect, ele acaba fornecendo algumas possibilidades, como o espelhamento, sendo que o espelhamento é exclusivo pro Android. Você também consegue receber as notificações que você recebe no celular diretamente no notebook, pra que você consiga se concentrar um pouco mais nas suas atividades aqui. E também existe uma transmissão de arquivos mais prático, né? Ao invés de a gente estar mandando através da nuvem, teoricamente a gente poderia fazer isso tudo nesse sistema de forma mais prática e direta. Eu ainda não testei esse modo, né? Afinal de contas eu estou recebendo o notebook agora. Mas se isso realmente for legal, vai ser uma mão na roda, porque eu tenho o sistema iOS, e como vocês podem ter visto aí nos outros vídeos anteriores de unboxing, eu tenho tanto o iPhone quanto o iPad. E daí o ecossistema da Apple é muito fechado, e seria perfeito se eu também comprasse o MacBook. Mas como a gente sabe que o preço do MacBook no Brasil é muito inacessível, seria legal se eu tivesse essa possibilidade de ter essa integração com o meu iPhone, de forma que lembre um pouco essa integração da Apple, do ecossistema da Apple. Vai ser um pouco difícil de compará-los, né? Mas pelo menos é uma tentativa aí da Dell. O touchpad dele aqui, ele tem um tamanho legal, né? Dá pra perceber que poderia ser bem maior, mas pelo menos não é tão minúscula como alguns notebooks que a gente vê por aí. Esse modo daqui dá um pouco mais de segurança pra trabalhar com a tela touchscreen, porque como essa parte daqui é mais resistente, você sente que não tá tendo tanta instabilidade, né? Aqui é a saída de ar, né? Acaba sendo um lugar bem estratégico, porque quando você está no modo tablet não esquenta a sua mão. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvida, pode deixar aí nos comentários. Siga o meu canal pra mais unboxing e também pra review desse notebook um pouco mais aprofundado. Eu falo com vocês na próxima oportunidade. Até mais. Valeu!